MÚSICA 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 Melhorou? Ótimo, perfeito. Gente, empreender em educação não é fácil. Então, se o seu sonho é empreender em educação, porque você acha que daqui a dois anos você vai estar milionário jogando um campo de golfe lá em Aspen, etc., não vai ser bem assim, tá? Vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, ainda assim, eu acho que a gente deveria, eu acho que tem gente aqui com objetivo, mais do que ganhar dinheiro, ter também um objetivo do impacto, que é isso que a gente precisa na educação do Brasil. Eu tenho trabalhado muito com a equipe de transição hoje da prefeitura, do Calil, fazendo a parte, olhando um pouco para os dados de educação dentro do município de Belo Horizonte, eu acho que tem histórias super interessantes aí. Mas empreender em educação é coisa de maluco, não é uma coisa de gente normal, tá? Então, se você é normal, não empreenda em educação, tem fintech, que é muito bom, dá muito dinheiro, mas se você é maluco o suficiente, se você tem a noção da preocupação que você vai ter todos os dias, e você está preparado para isso, por favor, junte-se ao time, você vai ser muito bem-vindo nesse setor. Além de empreender hoje em startup, vou falar um pouco do que eu faço, eu também estou hoje como diretor do comitê de edtech da Associação Brasileira de Startup. E um dos objetivos, eu acho que é um dos objetivos dessa conversa, é fazer com que a gente consiga aflorar o nosso ecossistema. E é um ecossistema de startups de educação complicadíssimo, e a gente precisa de cada vez mais força. Eu espero chegar ao final do ano de 2017 com mil empresas de edtech dentro da Associação Brasileira de Startup. Eu espero que a gente consiga chegar. Hoje nós temos cadastradas cerca de 230 empresas que a gente identificou de edtech, e o objetivo para 2017 é chegar em mil, e aí a gente tem, poxa, Fundação Lema, Instituto Inspirar, a gente tem várias, Itaú Unibanco, que são várias empresas interessadas em fomentar isso, porque eu pessoalmente acredito que o caminho da educação seja através do empreendedorismo. Mas assim, primeiro a gente tem que fazer a pergunta, pô, o que esse cara, com esse bigode esquisito, esse cabelo estranho aí, está aqui falando para vocês de educação? O que dá essa autoridade? Competir com o pessoal ali do League of Legends está difícil, mas eu vou fazer meu esforço aqui. Então, gente, o que me dá autoridade para poder falar é porque eu venho já de 11 anos empreendendo no setor de educação. Eu venho da educação formal, eu venho do setor de escola privada, eu venho de uma história interessante de escola, meu pai fundou uma escola, ele perdeu o emprego, na verdade, é interessante que ele perdeu o emprego, desempregado, minha mãe não aguentava mais aquela vida dura de classe média com o marido desempregado em casa e falou assim, olha, tchau, estou indo embora, mas eu quero uma pensão muito boa para deixar meus filhos no Promove. O Promove era a escola que minha mãe queria que eu e minha irmã estudasse. Como meu pai era duro, não tinha dinheiro, professor de história, sonhador, ele colocou uma carteira dentro da sala de aula, dentro da sala lá de casa, na sala de jantar, e ele falou assim, olha, agora está resolvido o problema porque eu tenho uma escola para os meus filhos. E aí ele fundou uma escola chamada Collegium, que talvez alguns de vocês conheçam. O Collegium é uma escola super interessante e era uma escola muito legal quando eu estudei lá. Meu pai era um professor muito sonhador e ele falava o seguinte, olha, as crianças não precisam de regras, as crianças precisam de extrapolar a criatividade. Então, filho, se você quiser, em vez de ter aula, ficar no pé de manga aí o dia inteiro, não tem problema. O negócio é que tem certeza que você vai estar aprendendo alguma coisa com isso. Se você, vai partir de você o interesse de descobrir como é que a borboleta sai lá do, como é que ela sai lá do casulo e se transforma em borboleta. Gente, é uma mentira danada. É lógico que eu não queria estudar porque estudar é muito chato. Eu não queria saber da borboleta, eu queria saber de brincar. E era uma escola muito maluca. Era uma escola, na década de 80, início de 90, gente, era uma escola tão diferente do tradicional que eu lembro que a gente podia escolher as matérias que a gente queria fazer. Óbvio que eu queria aprender era engolir fogo, fazer malabarismo, matemática, logaritmo, nada disso eu queria aprender. Eu queria fazer as coisas diferentes. Era tão absurda a escola, era tão maluca. Para vocês terem uma ideia, não pode falar isso alto, mas em 1992, meu pai criou um espaço dentro da escola onde as crianças podiam fumar com os professores. E aí a gente ia lá fumar com os professores. Olha que legal isso. Gente, a escola era ótima. Eu adorava estudar lá. Mas, óbvio que a escola dá errado. Ele quebra, em 2003, ele quebra, de fato. E eu fui fazer psicologia, porque eu precisava de terapia depois de ter passado para uma escola dessa. Não tinha como, eu precisei passar, fazer terapia, fui fazer psicologia para tentar dar conta um pouco dessa escola maluca que eu passei. Quando ele quebra, estava dando muito certo uma escola em Belo Horizonte chamada Bernoulli. E essa escola, o que eles faziam? Pegavam os meninos e colocavam no FMG, especialmente em medicina. Especialmente em medicina, esses meninos conseguiam entrar lá. Eu falei, poxa, eu já estou quebrado, eu já estou ferrado mesmo. Meu pai já está desistindo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o que esse tal de Bernoulli está fazendo. Aí eu, com um moleque ainda, muito novo, tinha acabado de sair do curso de psicologia, eu falei assim, olha, eu preciso focar em resultado. Porque se eu conseguir colocar esses meninos, e alguns deles, Pedro, por exemplo, está aqui, é uma das vítimas, eu preciso colocar o Pedro dentro da UFMG. E o Pedro veio dessa escola que incentivava o teatro, incentivava a arte, o malabarismo, mas eu precisava convencer o Pedro que ele tinha que ir para a UFMG. E se eu conseguisse convencer o Pedro, talvez eu traria outros pais e outros alunos interessados e conseguiria salvar financeiramente a escola. no final das contas, em 2007, o Enem começa a ranquear as escolas, as escolas são ranqueadas em 2007, pela primeira vez no Enem, e eu falei, poxa, eu tenho uma turma aqui mais ou menos de 20 e poucos alunos, uma turminha só numa escola lá na Pampulha. Se eu acertar a mão, eu consigo ter, das 16 mil escolas, eu espero conseguir chegar entre as 5 mil melhores. Eu consigo chegar entre 5 mil melhores. E eu preparei os alunos para isso. Naquela época, não existia a palavra ensino adaptativo, mas o que eu fazia era o seguinte, pegava uma planilha de Excel, colocava que a questão 1, 2 e 3 da prova era logaritmo, 4, 5, 6, análise combinatória. Pô, Pedro, você não sabe logaritmo, Matheus, você sabe análise combinatória, você vai estudar isso ou você vai estudar aquilo. Só que eu fazia no Excel, a turma era pequena, dava para fazer. Hoje tem várias empresas, tem uma tal de APP Prova muito boa que faz isso, recomendo, mas naquela época eu fazia no Excel porque o Matheus não tinha feito a solução para mim ainda. Quando veio o Enem, em 2008, eu que esperava estar entre as 5 mil melhores escolas do Brasil, dei a sorte, porque eu não sei como isso aconteceu, mas eu fiquei em 13º lugar do Brasil. Aí eu falei, pô, é agora. e pela primeira vez, eu falei, poxa, agora eu consigo criar novas escolas. Agora eu incompletei todas as minhas vagas nessa escola e o que eu vou fazer? Eu vou no banco, porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou no banco, vou pegar o empréstimo e com esse empréstimo eu vou adquirindo novas escolas. Do período de 2008 até o período de 2013, eu fiz 15 compras de escola. Escola falidas, era insano, o banco não emprestava dinheiro para isso, mas eu fiz 15 compras. No final das contas, a coisa deu certo, não sei como, mas deu certo. Foi mais ou menos igual vivenciar a experiência de crescer uma startup, porque a gente precisa aumentar em 400% a nossa receita todos os anos. Foi mais ou menos isso que eu acabei fazendo, graças à sorte do resultado do Enem. Até que chega, gente, 2013, em 2013, eu estava ali com duas entre as cinco melhores escolas do Brasil em redação e estava com a nona escola do Brasil no resultado top 10 do Enem. E me aparece um sujeito, um tal de Jorge Paulo Lemos, que o sujeito tinha muito dinheiro e falou assim, olha, eu estou afim de comprar a sua escola. Eu falei assim, pô, como assim você vai comprar a minha escola? Não, é isso, eu quero comprar a sua rede de escolas. E aí, bom, aí eu falei assim, tá bom, né? Ele apareceu com muito dinheiro, eu falei, ótimo, tá aqui a escola, leva ela aí. E aí, ele comprou essa escola, essa rede de escola, que hoje faz parte do Grupo Eleva, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil. Eu ainda continuo como sócio lá dentro do Eleva e eu fiquei ali 2013 e 2014 com eles ainda. Mas eu sabia, gente, que não era mais o que eu queria, porque ensinar a classe AAA é diferente, é diferente. A gente sabe que a classe consegue, o pessoal consegue pagar 1.500, 2.000 reais e ir para uns colégios Santo Antônio, excelentes escolas, mas é a classe AAA. Como que a gente faz para ajudar a baixa renda? Como é que eu faço para dar oportunidade igual para quem não vai conseguir pagar uma escola cara como Bernoulli? Eu acho que esse é um desafio que foi crescendo na minha cabeça. E, e, aqui, essa foi minha última turma. Essa foi minha última turma. Eu estou com a cara de moleque ali no meio dos meninos, diretor ainda, os uniformes coloridos e ainda mostrando uma escola muito alternativa. E, e eu acho engraçado porque boa parte desses meninos trabalham hoje comigo na minha startup. Então, é o melhor RH que existe, gente, é ter uma escola, porque você consegue trazer os melhores talentos e quem sabe não foi talvez por isso que o Jorge Paulo Lema não tenha comprado tanta escola, porque, afinal de contas, a quantidade de empresas que ele tem não tem um RH melhor do que comprar uma escola. Lá, com dois anos de idade, você já começa a selecionar o aluno que vai trabalhar lá na Ambev, etc. Brilhante o cara, genial. E, gente, e falando nisso, a Ambev já tem algoritmo de inteligência artificial para definir quem serão os trainees. Olha o nível que a tecnologia está chegando. bom, passado esse período, passado esse período, quando foi o início de 2015, eu falei assim, olha, quer saber do negócio? Eu não quero, eu não vou mais continuar no Eleva, mas eu vou buscar uma solução para que eu possa ajudar a baixa renda. Eu quero muito fazer aquilo que eu fazia no Collegium, mas eu gostaria de fazer com os alunos de periferia. e foi super interessante a experiência. Você sair de uma educação formal onde você sabe a regra do jogo, escola é fácil, a regra do jogo a gente já sabe como é que a gente joga. Startup é um negócio completamente diferente. Ninguém nunca fez algo parecido e você tem que descobrir como é que a coisa acontece. Com dinheiro curto, então, cada mês que passa, você fala assim, poxa, eu estou ferrado, eu vou morrer daqui a pouco, eu não vou dar conta. Dá uma atenção, é para quem gosta de emoção. Bom, a Imagine é uma empresa que surge em janeiro de 2015. A gente lança, de fato, o produto no início de 2016. A gente lança um produto no início de 2006. E é interessante que a gente faz a primeira, ou pelo menos uma das primeiras empresas do mundo a fazer ensino adaptativo para escrita. Isso significa que quando a gente está, por exemplo, em algumas empresas que você tem que olham para questões objetivas, 2 e 2 é igual a 4, e aí você consegue, se o menino não souber aquela operação, você coloca um vídeo para explicar como é que você faz. Khan Academy é a maior empresa do mundo, ela tem, se não me engano, 15 milhões de alunos fazendo aquilo. E é sensacional, sensacional. Mas como é que você faz isso para texto? Porque texto não tem 2 e 2 é igual a 4. Cada texto é diferente. A gente gasta, na Imagine, uma empresa que faz correção de texto e que faz o ensino de acordo com os problemas que o aluno apresenta no texto. E é curioso, a gente, claro que o carro-chefe, o Enem é o carro-chefe, mas é muito interessante, a gente vê todo o processo de alfabetização dos meninos, a gente olhar para o quinto ano, olhar para o quinto ano de escola pública, a gente vê como é grave a situação dentro da escola pública, a gente olha para nono ano com frequência e é um problema no nono ano. E o que mais me impressiona, quando você pega alunos de escola particular, Brasil afora, e você vê que alunos de escola particular no terceiro ano, meninos de 18 anos, ainda estão cometendo problemas, por exemplo, que não sabem a diferença de J e G. São escolas particulares, meninos de terceiro ano. É inacreditável o tanto que a gente é ruim para ensinar. Mas é muito ruim, gente. É muito ruim. E o que a Imagine faz é isso. A gente é um Khan Academy para escrita. Na hora que o aluno não sabe usar a vírgula, eu vou mandar um vídeo para ele explicando como que ele pode usar a vírgula. Então, essa foi uma ideia muito interessante e criativa e ela vem exatamente para tampar esse buraco, porque, se vocês se lembram, em 2014, meio milhão de alunos eram a prova do Enem. Meio milhão de alunos zerou a prova do Enem. Eu falo, gente, hoje não tem essa quantidade de zero, porque mudaram o modelo de correção. Não é que o aluno está escrevendo melhor, é que o modelo de correção novo foi feito para o governo não passar vergonha. Não sei se eu posso falar isso alto, isso está sendo gravado, não sei se vai me prejudicar, mas a verdade é essa. A verdade é que o modelo foi transformado para que não tenha um grupo de alunos tirando zero. Então, assim, quando eu olho para a educação, quando eu olho para a educação, existe um mar de oportunidade. Existe um mar de oportunidade. A gente tem 85% das escolas são escolas públicas, então, dentro do comitê da ABS, da Associação Brasileira de Startups, um desafio é como que o governo vai comprar educação, como que o governo vai comprar isso, porque, afinal de contas, o governo está comprando o livro didático já tem 20 anos e a gente não viu diferença, a gente não viu diferença no resultado. Olhando para Belo Horizonte, nós estamos estagnados com os mesmos resultados acadêmicos desde 2011 e é preciso avançar. E quando eu falo que é preciso avançar, gente, não é preciso, o que a gente precisa fazer não é sair do 2 e ir para o 2.2. O que a gente precisa fazer na educação brasileira é sair do 2 e ir para o 8 num espaço de 4 anos. A gente não pode mais colocar soluções incrementais, porque o que vem tentando ser feito nos últimos 20 anos, e respeito e admiro muito o que foi feito em Belo Horizonte, mas a gente não pode mais aceitar soluções incrementais. Precisamos de soluções que, de fato, deem um salto de qualidade na nossa educação. Bom, eu acho que vem algumas coisas interessantíssimas, espero que Belo Horizonte se transforme num case de inovação, espero contar com vocês auxiliando as escolas municipais de Belo Horizonte. Uma das discussões interessantíssimas que a gente tem hoje no governo de transição e que eu acho que é genial e eu falo com muito orgulho se Belo Horizonte for o primeiro município a adotar essa tecnologia, eu acho que já é um case para o mundo, mas vejam só o que Belo Horizonte já está discutindo. Vocês concordam que nenhum aluno nasce traficante ou nasce roubando carro? O menino tem lá quatro anos de idade e fala assim, opa, vou roubar um carro e vou ser traficante. Não é assim que a coisa acontece. Isso é uma construção. Isso é uma construção. Toda escola utiliza uma folhinha em papel que vai colocar lá fulano de tal com seus nove anos de idade agrediu o colega. Fulano de tal com seus dez anos de idade desrespeitou o professor. Isso está registrado em papel. Isso está registrado em papel. E óbvio que temos que reconhecer as qualidades. Óbvio que eu tenho que falar que parabéns você teve a melhor nota em matemática da turma. Nem que... Eu tenho que reconhecer de alguma forma o aluno da escola pública. Nem que eu fale, olha, o desenho mais bonito foi o seu. O estojo que está mais organizado foi o seu. Alguma coisa eu tenho que reconhecer dentro desse aluno. Senão a perspectiva do aluno não vai além de talvez ser o caixa do supermercado, entrar para o tráfico. Não vai muito além disso. E eu vou falar um pouco mais disso no final. Então, o que a prefeitura de Belo Horizonte está discutindo hoje é uma vez que os dados estiverem registrados de forma eletrônica, como que eu consigo prever e atuar antes que esse aluno venha roubar um carro? Como que eu consigo identificar e fazer com que esse aluno não entre para o tráfico? O segredo é esse. E a gente tem a tecnologia para isso. A gente consegue identificar os alunos. Eu posso chamar o conselho tutelar e falar, olha, vamos ajudar essa família, vamos ajudar esse aluno. e dentro da escola particular isso também faz sentido. Quem já trabalha em escola particular sabe como é complicado reprovar um aluno no final do ano porque os pais nunca vão se lembrar que lá em fevereiro, no carnaval, o menino não queria nada com nada, era colocado para fora o tempo de sala o tempo inteiro, o menino ficava debochando. Só que quando chegou, apertou um negócio no final do ano, em outubro, ele começa a falar, é, mas ele está se esforçando agora, né? Está vendo que ele está tentando, professora, você vai reprovar o meu filho? Olha como ele é esforçado. Ninguém lembra antes do carnaval como é que aquele menino estava aprontando. Então, a gente precisa digitalizar algumas informações e colocar inteligência nisso. Então, eu acho que esse é um dos desafios e a gente tem que sair da caixa para dar conta de fazer uma educação diferente. Não adianta a gente olhar para o que Estados Unidos e Coreia estão fazendo porque eles já resolveram o problema. A gente vai ter que ser muito criativo e encontrar soluções para resolver a educação no Brasil. Para fechar o slide, para vocês terem ideia que tem espaço no mercado, é óbvio que a gente não chegou a ser o tamanho de grandes empresas como a PP Prova, mas em nosso primeiro ano eu tenho muito orgulho de a gente ter chegado nesses 100 mil alunos impactados. Boa parte desse grupo são alunos de escola pública, de baixa renda, e a gente ter feito a capacitação de mil professores. Espero em breve conseguir capacitar ainda mais o... espero ainda conseguir capacitar um número maior de professor nos próximos anos porque esse também é um desafio que eu acho que a gente tem que encarar que é a capacitação de professores. Não funciona? Foi? Gente, mas eu quero trazer porque todo mundo que fala assim ah Daniel, eu quero empreender na educação, quero empreender na educação. O pessoal começa a me falar de soluções maravilhosas que vão funcionar na Suíça. Gente, a realidade da Suíça é diferente da realidade do Brasil. Então, o que eu quero trazer? Quando eu fiz a Imagine, eu achava que os alunos de escola pública acreditavam que a educação poderia transformar a vida deles. Eu realmente achava que eles falavam assim, poxa, eu tenho uma chance e eu vou transformar minha vida através da educação. Existe um grupo que de fato acredita nisso, mas a sensação que eu tenho é que cada vez mais a escola destrói sonhos. A nossa escola pública ela é uma máquina de destruir sonhos. E eu acho que uma forma interessante de trazer isso em número para vocês é contar o caso o caso da Camila. A Camila é um caso curioso porque ela ajuda a gente a testar a Imagine em 2015 aquela menina dedicada que vem de longe que estuda que pega todos os livros e corre atrás e ela faz 72 produções de texto e logo ela é aprovada com uma excelente nota em redação no Enem. Só que a Camila gente, não é a maioria. A maioria dos alunos de ensino médio não acreditam mais que dão conta de mudar de vida. Eles já não acreditam que são capazes. Eles já desistiram. Não tem mais aquela quando a gente fala assim poxa eu quero ser isso eu quero ser aquilo isso acaba dentro da escola pública. Eu acho que a história da Cris que foi a faxineira que é a faxineira do prédio onde eu moro há muitos anos então eu conheço bem a família a Cris é a mãe a Grazi é a filha e o seu Paulo Pedreiro é o pai. Eu acho que essa é uma história bem legal de ilustrar o que que está acontecendo. Mora no aglomerado da Serra quem não sabe o aglomerado da Serra é a segunda maior favela do Brasil. Aglomerado da Serra é a segunda maior favela do Brasil. Gente, Cris a Grazi já está com seus nove anos está na hora de colocar a Grazi a sua filha para fazer curso de inglês. Não é isso? Não é isso que a classe média quer para os filhos? Todo mundo vai fazer curso de inglês? O que que acontece? Bom o que que acontece? Daniel meu caro como que eu gasto lá meus 400 reais para morar no barracão como é que eu vou gastar 200 reais para fazer number one? Estou falando de cultura inglesa não tá gente é number one eu tô falando do curso próximo que tiver ali não dá para gastar 200 reais não dá para gastar 200 reais e não é os 200 reais porque não tem uma unidade de curso de inglês lá no aglomerado da Serra ela precisa pegar um ônibus pagar o vale de transporte dela e da filha esperar durante uma hora e depois voltar e lembra que ela trabalhou o dia inteiro fazendo faxina e ela tem que fazer jantar ela tem que preparar a marmita do marido a nossa vida é dura mas desse pessoal é 10 vezes pior gente é muito complicada a vida desse pessoal de baixa renda e é interessante e é interessante trazer esses dados da pesquisa da Omidia porque ele coloca em número isso que eu tô falando o que que acontece com a baixa renda quando a gente cria um produto de educação a gente espera um processo de pagamento ao longo do ano mas na prática o que que acontece com a renda dessa classe social de baixo poder aquisitivo mês que vem eu tenho faxina tem mês que eu não tenho tem mês que meu marido tem obra pra fazer tem mês que não tem como que eu vou me organizar financeiramente com curso de inglês se as parcelas são fixas ao longo de 12 meses então olha como é que isso muda um pouco a nossa mentalidade na hora de construir o produto mas e aí a pesquisa da Omidia fala que é interessante questão financeira e dificuldade de acesso é o grande problema questão financeira e dificuldade de acesso faz sentido explicando a história da crise da filha dela esse gráfico aqui agora é interessante conversando com ela com a Cris com a mãe o motivo da escolha de uma boa escola se você for nas escolas municipais especialmente das periferias em Belo Horizonte e conversar com os diretores você vai conseguir entender isso nós temos um grande problema na escola pública que é o seguinte o problema necessariamente não é a qualidade mas é a questão da segurança e a Cris a mãe tem uma frase a graze a filha não é santa não estou falando que a filha é santa a menina é da pavirada mas qual que é o pensamento da Cris que é a mãe eu não quero a minha filha envolvida com o menino que está usando droga eu não quero a minha filha envolvida com gente que está envolvida no tráfico eu quero a minha filha envolvida numa ótima escola numa escola em que eu não tenho problema de segurança numa escola onde minha filha não vai ser roubada a questão da segurança dentro das escolas a percepção da segurança é algo fundamental para esses pais às vezes a decisão de levar os meninos para uma escola particular não é por causa da qualidade mas sim por causa da segurança eu preciso levar meus filhos para uma escola segura quem é pai sabe que não quer os meninos numa escola e tem risco de aparecer um menino armado ali dentro quem é pai sabe disso a escola gente tem que ter um bom ensino e os pais percebem um bom ensino por bons professores esse é o dado da pesquisa do Mídia um bom professor o que é um bom professor ninguém sabe ainda o pai não sabe o que é um bom professor mas o meu filho tem que falar para mim os professores são joias isso é importante para a escola tanto privada quanto pública no ambiente de escola pública e privada a questão da segurança aparece quando você vai na escola privada e fala qual que é um professor qual que é o grande problema da sua escola disciplina os professores gastam 25 minutos para colocar a turma sentada depois ele gasta mais 20 minutos escrevendo no quadro e 5 minutos fazendo a chamada e acabou a aula pronto esse é um grande problema que a gente tem no Brasil o tempo de aula é perdido e você está rindo porque é verdade né você sabe que você está rindo porque é verdade é isso e gente como pessoal como pessoal principalmente de baixa renda não sabe exatamente o que é uma boa escola porque olha só geralmente o pai da baixa renda não completou o ensino médio ele fez até sei lá o quinto ano ele está satisfeito que o filho tem merenda tem uniforme o tênis não é bom Daniel mas o tênis dura uns 3 meses está valendo é melhor do que o chinelo que eu daria para ele os pais estão satisfeitos com nossas escolas públicas esse não é um problema mas eles falam o seguinte olha se os professores dessem um conteúdo mais puxado eu ficaria satisfeito eu ficaria mais satisfeito se o conteúdo fosse mais puxado o que é conteúdo puxado é dar para casa ver o menino estudando para a prova ver o menino sofrendo um pouquinho é isso que os pais estão querendo e eu acho que isso é algo relativamente fácil da gente fazer e eu acho que a gente vai abrindo algumas ideias para vocês aqui em relação a oportunidade de negócio mas Daniel eu vou ser um empreendedor de tecnologia como é que eu vou resolver o problema da educação no Brasil sendo que as escolas não estão conectadas sendo que não tem computador dentro das escolas a gente tem algumas escolas sim, temos mas geralmente a gente é um caos tem goteira em cima do computador o professor não sabe ligar o computador a sala a sala cabe só 10 alunos enfim é um caos mas os meninos estão conectados através de celular eles estão conectados e esse dado do ensino médio que 99% dos alunos tem um celular me dá uma esperança que a gente vai conseguir transformar a educação através do smartphone existe uma porta existe uma esperança por aí 46% tem computador em casa e tem conexão afinal de contas gente qual adolescente não quer ter um Netflix eu não tenho problema eu abro mão da TV a cabo mas o Netflix a gente tem que colocar lá em casa e aí vai se organizando e vai organizando as prioridades então existe a conexão e a revolução ela não acontece dentro da escola mas ela vai acontecer através do celular e provavelmente esse aluno vai estar na casa dele provavelmente ele vai estar na casa dele quando fizer uso se a gente conseguir nas escolas municipais de Belo Horizonte conseguir colocar pontos de Wi-Fi já é uma grande oportunidade para os nossos meninos me ajuda aí pessoal mudar de slide please ótimo o que o pessoal quer? baixa renda o que eu quero para esses meninos? eu quero que minha filha faça o curso de inglês a Cris a mãe da Grazi está correta o curso de inglês é um grande desejo da baixa renda eles perceberam que não tem como a gente sobreviver no mundo em que você não tem uma noção de línguas e aparece a tecnologia na pesquisa da Almedia aparece na frente de reforço escolar eu acho interessante os pais entenderam que é que os meninos precisam aprender tecnologia então olha as oportunidades que vão aparecendo de negócio para vocês aí a ABS gente meu tempo está acabando mas a ABS ela tem se organizado especialmente eu vou explicar um pouco como fazer isso mas a gente tem organizado e definido junto com alguns institutos através de pesquisas para identificar as grandes oportunidades de negócio na área de educação olha o que a gente coloca de desafio já para 2017 ferramenta para engajamento dos pais eu preciso falar com os pais eu preciso falar seu filho não está vindo seu filho não está se comportando bem o senhor precisa ler um livro com seu filho o senhor precisa levar o seu filho a um museu esse tipo de conexão a gente precisa fazer com os pais hoje é um grande problema conversar com esses pais é um grande problema geralmente o diretor de escola pública recebe pai quando ele está lá chutando a porta do diretor porque ele vai quebrar o pau porque ia acontecer alguma coisa dentro da escola e o diretor gente ele já não tem tempo para mais nada ele chega sete horas da manhã e sai de lá sai lá quando porque é muito burocrático a nossa escola outro grande desafio gente solução de transporte o governo de São Paulo está gastando um bilhão e duzentos um bilhão e trezentos por ano para transportar esses meninos isso é uma loucura existe de alguma forma tem que haver uma forma de otimizar esse processo e isso a gente vê alguns estados solicitando soluções para resolver o problema de transporte desses alunos estou falando que é fácil não mas eu espero que alguém na plateia consiga encontrar uma solução a gente que está lá na BS vai tentar fazer de tudo para conectar com os governos e com os institutos para que isso aconteça e claro soluções para garantir um bom clima organizacional ambiente acolhedor sadio e disciplinado é isso que a gente quer para as nossas escolas a BS nesse ano de 2017 junto com o nosso querido SEBRAE começa a receber as escolas desculpa os empreendedores para fazer todo o processo de organização de escalabilidade desde a criação da ideação criação do produto e até o momento de venda então eu fico muito feliz a BS não tem muito recurso mas eu fico muito feliz de ter tido a ajuda do SEBRAE de Brasília e online a partir de fevereiro a gente já consegue ajudar todos esses empreendedores mas eu quero eu quero terminar com pouco tempo que me resta contando a história do outro filho da Cris que eu não contei mas a história do Paulinho que é um menino que eu conheci quando criança porque sábado quando ela ia dar faxina no prédio ele ia lá jogar bola ele ia lá jogar bola como eu era diretor de escola eu ficava e aí Paulinho como é que é o que você vai fazer o que vai ser da sua vida está estudando muito aquele papo mole de diretor de escola e ele vem com a história e ele vem com a história o seguinte poxa Daniel o Paulinho vem com uma história o seguinte olha eu quero ser médico eu sonho em ser médico eu estou estudando para isso está mesmo Paulinho deixa eu ver só as notas e eu pegava as notas do Paulinho eram boas notas quando ele tinha lá 8, 9 anos boas notas e de repente à medida que ele vai crescendo dentro da escola pública as notas vão parando aquele aluno ele vai ficando pequeno e muito tímido muito, muito tímido ele vai se fechando ele é um menino talvez ele era ele era meio esquisito mesmo sabe que é meio indiferente e o tempo inteiro o pessoal pegando no pé dele ele vai se fechando cada vez mais falando cada vez menos o sonho desaparece o sonho de ser médico desaparece e de repente ele é reprovado pela primeira vez no sexto ano no sexto ano ele é reprovado por ausência ele não é porque ele não deu conta mas ele não vai na aula mais ele vai mãe, tô doente a mãe, sai pra trabalhar mãe, não quero ir mais etc ele é reprovado pela primeira vez no sexto ano pela segunda vez no sétimo ano e pela terceira vez no sétimo ano ele completa 18 anos no oitavo ano ele não termina o ensino fundamental o que me resta pra aconselhar a mãe a Cris agora que ele tem 18 anos eu acredito na oportunidade de se dedicar ao exército mas o sonho dele era ser médico ainda se você falar eu quero ser médico eu vou estudar que eu vou fazer o Enem e eu vou conseguir ser médico gente o que a gente fez com o Paulinho o que a escola pública faz com o Paulinho é destruir o sonho dele desconstruir uma identidade desconstruir um sujeito um sujeito talentoso que tem potencial e o menino era inteligente eu conheço o rapaz mas esse rapaz ele foi desperdiçado porque o potencial que ele tinha de ser um grande médico esse se perdeu e aí gente não existe meritocracia num país que não tem equidade e qualidade dentro das suas escolas não existe meritocracia nesse país se a gente não falar de equidade e qualidade e é por isso que eu espero que todos vocês empreendam e nos ajudem nessa jornada de mudar a educação do Brasil muito obrigado gente tem tempo para pergunta uma dúvida que eu sou o Rafael uma dúvida que a gente tem é quão difícil é ingressar num mercado público porque a gente vê que é muito burocrático você conseguir participar desse mercado você conseguir colocar uma solução na escola até mesmo para evitar os editais e a série de passos que a gente tem que alcançar eu acho que essa é a grande pergunta todo empreendedor quer saber como é que a gente vai resolver isso eu aposto muitas minhas fichas na Lúcia que é presidente do CIEB que é o centro de inovação de educação básica ele é financiado pelas grandes fundações de educação Itaú Unibanco Fundação Lema Instituto Península enfim e o que está se discutindo hoje é que as pequenas startups elas não dão conta de fazer passar pela 8666 que é a lei de licitação que é uma insanidade você vai ter um departamento jurídico para poder sobreviver a isso eu vi iniciativas interessantes como o governo de São Paulo que fez o Pit Gov que permitia de certa forma inclusive a PP provas passou lá e eu não sei qual foi o desdobramento mas se deu bem eu acho que a prefeitura de Belo Horizonte tem a intenção de fazer algo semelhante mas o que a gente está vendo que está caminhando é que existe o programa de compra de livro didático e no programa de compra de livro didático já existe um orçamento que permite que cada escola decida qual livro didático vai utilizar o que a gente está tentando fazer junto de alguns institutos é que junto com o livro didático a escola tem o direito de decidir uma verba para decidir qual tecnologia ela vai colocar ali dentro e cada escola vai decidir a sua uma vez homologado pelo MEC isso entra nas escolas e as escolas vão utilizar eu tenho muita esperança que isso saia em 2018 mas sabe como é que as coisas estão voláteis dentro do governo a gente não pode prometer mas vamos caminhar com as escolas particulares fazendo feijão com arroz e vai sair a questão da compra da tecnologia pelo governo vai sair a gente está lutando para isso e eu acho que é uma questão de tempo eu espero que seja no ano que vem no mês que vem mas é difícil fazer promessas aí e ter uma previsibilidade desse prazo a gente tem mais uma mais uma pergunta pelo menos mais uma beleza boa tarde excelente trabalho senhor obrigado é um comentário sobre o momento que você disse ali que 26% por exemplo dos pais entram querem que os filhos se esforcem mais né os professores dão mais trabalhos a eles mas muitas vezes os pais estão querendo se ver livre dos filhos e tacar na escola mas isso vem a pergunta hoje em dia tem uma visão de que o professor deve ser um educador no meu ponto de vista me perdoe eu acho um ponto absurdo então o que você acha disso tacar essa responsabilidade para cima de um professor bom o professor está ali gente porque ele sonha ele sonha salário inicial de um professor em Belo Horizonte 2.100 reais ele sonha que ele vai mudar a vida daquele grupo e de fato a gente que é educador a gente vibra muito na hora que esse aluno tem sucesso tá a gente vibra muito o grande desafio é que culturalmente no Brasil ser um aluno inteligente e ser um aluno inteligente dentro da rede pública é a pior coisa que você pode fazer na sua vida se você quer sofrer bullying seja inteligente a verdade é essa como que a gente pode dentro da rede pública inverter o processo e fazer com que aquele aluno que usa droga aquele que trafica aquele que é o malandrão deixe de ser a estrela da escola e a gente consiga promover aquele aluno que está lá se esforçando aquele aluno que está se esforçando ele tem que ser o exemplo mas a gente precisa fazer isso com resultados reconhecidos e concretos quando eu vejo escolas públicas eu estive visitando uma quinta-feira passada uma turma no horário extra de 15 alunos se dedicando ao Cefete 15 alunos se dedicavam ao Cefete porque uma professora que é aluna que é aluna do Cefete estava lá como voluntária para ajudar esses 15 alunos eu peguei o material eu vi o material eu vi o exercício dos meninos os meninos não tem a menor chance de entrar no Cefete não tem a menor chance se você porque existe uma conta que é complicada no caso de BH é ainda melhor do que o resto do Brasil no nono ano somente 20% dos alunos aprenderam que se espera de matemática no nono ano em Belo Horizonte só que quando você pega a prova de matemática do nono ano e leva lá na Inglaterra os caras olham para você e falam assim não, não é possível essa prova aqui a gente dá para os meninos de sétimo ano então a gente é tão fracassado no ensino que a gente não consegue fazer os meninos de sétimo ano de nono ano fazerem uma prova que corresponde ao sétimo ano na Inglaterra isso porque os ingleses lá na Inglaterra você já tem 12 milhões de alunos que conseguem programar a gente não consegue fazer os meninos somarem então o professor é um agente importante existe uma necessidade de mudança de cultura de valorização da educação e da educação como forma de transformação de vida como que isso vai ser feito na prática eu não tenho ideia eu acho que a gente tem que discutir ninguém fez na verdade ninguém fez em grandes cidades eu acho que a gente tem grandes cases Sobral Foz do Iguaçu Novo Progresso mas são escolas redes de ensino pequenas a gente precisa de um grande case a gente precisa conseguir fazer isso numa escala de todos os estados agora você fez agora a reforma do ensino médio poxa eu acho que tem que caminhar nesse sentido eu acho que a reforma do ensino médio você tem que caminhar nesse sentido mas não teria sido melhor ao invés de escolher 800 mil alunos privilegiados para terem uma escola em horário integral e por que não colocar ao invés de 4 aulas gente são 4 aulas apenas que os meninos do ensino médio estão tendo na educação estadual por que não colocar 5 horas para todo mundo talvez tivesse sido mais democrático mas gente vai ter que discutir uma reforma é uma reforma profunda e ela vai desde o cultural até o estrutural do ensino médio isso vai ter que acontecer nos próximos anos ou vamos ficar naquela história eu escuto isso tem 20 anos daqui 20 anos a escola pública no Brasil vai melhorar só que eu continuo escutando isso hoje olha daqui 20 anos a escola pública no Brasil vai melhorar é o mesmo discurso o discurso não muda alguma coisa tem que ser feita alguém vai ter que arriscar e alguém vai ter que ser mais ousado e eu espero que o momento chegou gente muito obrigado muito obrigado valeu galera obrigado